Música Amanheceu mais um dia de lamento E sofrimento e muita dor Só sabe quem Nasceu negro Quem viu o sangue Brotar na pele Regando o medo Que fez nascer Tristeza e ódio Num homem livre Que aprisionado Foi feito escravo Como pode A cor da pele Acorrentar o destino De um homem livre Tirar seus sonhos E trazer dor Como pode A cor da pele Acorrentar o destino De um homem livre Tirar seus sonhos E trazer dor Download Criador, mostrai-me Qual é a cor da igualdade Será azul a cor do amor Será verde a felicidade Como pode a cor da pele Acorrentar o destino De um homem livre Tirar seus sonhos E trazer dor Como pode a cor da pele Acorrentar o destino De um homem livre Tirar seus sonhos E trazer dor Música 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 Sim, eu sei Qual o lugar Do meu viver É, o Ceará É, numa estrela Vou navegar Livre no tempo Aonde? Para escolher. No Ceará Que maravilha É, poder viver Livre no vento É, no Ceará O meu amor Oh, eu vou levar É, pra maravilha Pra lá Sim, sim, sim Oh, 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 oh Sim, sim, sim Oh, oh, oh Uh, eu vou, eu vou Pra maravilha Pra lá do mar Eu vou, eu vou Pra maravilha Pra lá do mar Eu vou, eu vou Pra maravilha Pra lá do mar Reggae! É, numa estrela Vou navegar Livre no tempo No Ceará Que maravilha é Poder viver Livre no vento Aonde? No Ceará O meu amor Oh, 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 oh Eu vou levar Pra maravilha Pra maravilha Eu vou, eu vou Tem sol pra galera Que eu dou a tua graça A praia me espera Uh, tchau! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.